Oi gente, tudo bem com vocês? Vim aqui trazer mais uma novidade do Kaser Horse. Eu recebi essa encomenda desse cavalinho, tamanho médio, tá gente? De 16 cm de altura por 19,5 cm de comprimento. Daqui até aqui. Eu fiz ele baseado no canal da Luria, pedindo da cliente, ela queria que ficasse igual na cor, também na crina. Tá? De pentear, pode ser penteada, pode fazer trancinha nele. E aí eu fiz baseado no canal da Luria. Eu achei que ficou super legal. Da Luria tem 30 cm de altura, e esse aqui seria no tamanho médio de 16, né? Não dá pra ver o tamanho e que diferença, né? Mas mesmo assim é super legal. E a cliente gostou muito mesmo. Aí eu vim trazer essa opção aqui pra vocês, pra quem quiser ter o cavalo da Luria, né? Personalizado, como se fosse ele, né? Tamanho um pouco menor. Eu faço também, customização, personalizado. É isso, pessoal, que eu vim aqui mostrar pra vocês hoje. Só um vídeo simples e rápido. Pra vocês verem, né, mais esse tipo de customização em cavalos de borracha que eu estou fazendo. Agora eu não trabalho mais com um cavalo de camurça customizado. Eu trabalho somente com cavalos de borracha, de cerca de 10, 16 e 23 de altura. Tem esses três tamanhos que eu trabalho. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse novo modelo de personalização e customização, né? E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!